Muito bom dia, começa mais um POD Doutor aqui no SBT e dessa manhã eu vou falar com o deputado estadual Valdomiro Lopes. Tudo bem Valdomiro, bem-vindo ao SBT, muito bom dia. Obrigado Tedesco, obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa falando com os telespectadores e com você. Obrigado. Valdomiro Lopes foi meu professor de Biologia no cursinho Objetivo, faz tempo. Olha que tempo bom, 11 anos, dei aula lá no curso Esquema, depois no Objetivo, passaram pela minha mão lá mais de 30 mil alunos. Não sei se muita gente sabe, mas que foi professor, muita gente sabe. Acho que sim, acho que sim. Valdomiro, atualmente deputado estadual pelo PSB, o 40, e já foi prefeito de Rio Preto. Por oito anos e também já foi vereador. Como deputado estadual, nesse retorno à Assembleia Legislativa, como que o senhor está vendo o cenário político, o seu retorno e a importância de voltar a ter um deputado estadual da região? Primeiro, eu quero agradecer muito. Eu sempre tive três mandatos de deputado estadual lá atrás, esse é o quarto mandato. E das outras vezes, eu sempre tive mais voto fora de Rio Preto do que em Rio Preto. Dessa vez foi diferente. Eu posso dizer que a maioria dos nossos votos foram da nossa cidade. E isso, de uma certa forma, me deixa feliz, porque é o reconhecimento do nosso trabalho, voltar novamente à Assembleia de São Paulo. E o grande desafio é a gente enfrentar esse momento difícil que passa o nosso país, que passam até os políticos, a classe política com a sua credibilidade, e os desafios que nós temos. Porque, para mim, a política tem um foco específico. Qual é o foco principal? A gente tem que trabalhar por todos, mas com foco especial, principalmente para as pessoas que mais precisam. E aí entra a área da saúde, a área da educação, que sempre foram focos importantíssimos na minha vida pública. E como deputado, e voltado para a área da saúde, que médico que o doutor é, para a nossa região, na área da saúde, por exemplo, qual que é o seu objetivo, ou qual o projeto que o senhor pretende melhorar a saúde? Bom, eu agora estou muito entusiasmado, Tedesco, é assim, com o atual governo, inclusive com o governador Tarcísio, que nós estamos lá na sua base de apoio, e com o secretário da Saúde, Eleus Sparva, que é de Rio Preto. Olha que coisa boa. O governo lançou um plano que é a regionalização da saúde. Certo. E a regionalização da saúde é muito importante porque ela significa o quê? Um resgate das estruturas de saúde que nós já temos e que estão sucateadas e pouco usadas. Vou dar um exemplo. Exemplo. Rio Preto, por exemplo, é uma grande cidade, tem grandes hospitais. Nós temos o Hospital de Base, que é uma referência nacional na área médica, um dos melhores hospitais do Brasil, com tudo aquilo, desde a área de transplante, todas as áreas afins da medicina, nós temos aqui no Hospital de Base. E temos também a Santa Casa, que é uma boa Santa Casa, mas o que acontece? As pessoas daqui, elas são pouco atendidas no Hospital de Base. Por quê? Porque ele é super lotado. Esse programa da região... Lotado pela região. Pela região. São mais de 100 municípios que encaminham para cá. E só encaminham porque lá na cidade não tem... Não tem. Então, mas encaminham pacientes que poderiam ter a sua vida resolvida na sua região. Vou dar um exemplo para você. Desde que eu ganhei a eleição e que o secretário Eleus Sparva foi guindado à posição de secretário da Saúde do Estado, eu troquei muitas ideias com ele, pela proximidade nossa até de sermos aqui da mesma cidade. Falei, Eleusis, quem sabe você consegue convencer o governador? E ele conseguiu isso, porque ele é muito convincente naquilo que ele faz. E está bem próximo do governador. Sim, com certeza, ajudou muito na campanha, de que nós precisamos reativar as Santas Casas. E aí, a gente se segurar... Existem muitas Santas Casas desativadas? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou visitando algumas, vou te dar um número de... Eu visitei várias, vou te dar um número de uma, uma, por exemplo, a Santa Casa de José Bonifácio. Eu visitei há alguns dias atrás, tive uma entrevista lá como deputado, fui visitá-la oficialmente, com o provedor, que hoje chama-se diretor geral, e com o diretor clínico, o administrativo e o diretor clínico que cuida da área médica. Bom, José Bonifácio tem 60 leitos na Santa Casa. No dia que eu visitei, eu perguntei ao diretor clínico, falei, ó, quantos pacientes tem internado aqui nesses 60 leitos? Ele me respondeu, 10. 10 pacientes? 50 leitos vazios. Por que razão? Porque não tem condições financeiras de internar mais. Falei, quantas salas de cirurgia tem aqui? Visitei o centro cirúrgico. Quatro salas de cirurgia muito bem montadas, que dá para fazer muitas cirurgias. Quantas cirurgias vocês estão fazendo aqui por mês? A resposta do diretor clínico. Quanto? 10. 10. Quantas cirurgias vocês acham assim, que de uma forma tranquila vocês teriam condições de fazer por mês? Se tivesse condições financeiras, assim, para bancar, 80. Então, poderia fazer 70 a mais. 70 a mais que são feitas em... E essas 10 que eles fazem lá hoje, elas são fruto de um mutirão que o Estado de São Paulo está fazendo, que a hora que acabar não vai fazer mais nenhuma. Aí eu perguntei, olha, que tipo de caso que vocês atendem aqui? Por exemplo, aqui faz parto? Faz cesariana? Não. Encaminha para onde? Para Rio Preto. Uma fratura. Encaminha para onde? Para Rio Preto. Tem UTI aqui? Fui visitar a UTI de lá. Uma UTI montada, desativada. Desativada. Desativada porque faltam plantonistas, falta recurso para pagar os plantonistas de UTI. Desculpe. Tem pediatria aqui? Tem. Onde que está? Vamos lá visitar. Desativada. 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 Se você quiser, eu te passo esse... Eu filmei tudo isso. Eu filmei tudo isso. E aí, qual a conclusão que a gente chega? Se você ativar isso, onde que fica mais barato? Ao invés de mandar para cá. É lógico. Ativar. Mandar para Rio Preto. Um cisto de ovário, uma cirurgia de retirada de útero que se chama esterectomia. São cirurgias de menor complexidade? De média complexidade e baixa complexidade. Que superlotam hoje o hospital de base. Então, isso poderia ser atendido lá. Tem 20 médicos que moram na cidade de Bonifácio. 20. Tem todas as especiais. Lá tem ortopedista, lá tem ginecologista, lá tem obstetra, tem cirurgião geral, tem clínico. Ou seja, daria uma independência. Ou quase que uma independência da saúde. Eu perguntei mais ainda. Falei, olha, se ativasse todos esses leitos aí para vocês atenderem, vocês estariam dispostos a atender, por exemplo, algumas cidades daqui da região? Por exemplo, Mendonça. O Barana. O Barana. Ali, Planalto, que está aqui do lado, teríamos condição. Então, imagina, você faz reativa atividade lá. Essa seria a regionalização. A regionalização. Uma mini regionalização. Não, isso, para ser feito, se for feito no estado de São Paulo, eu entreguei um pendrive para o governador e falei muito. Ontem mesmo me reuni com o Eleus Spava, lá na Secretaria da Saúde. E tenho certeza que a população de Bonifácio ia adorar. Ia adorar. E outra coisa, daria a possibilidade desses leitos que não fossem ocupados aqui, do hospital de base, serem destinados às pessoas de Rio Preto. Porque o Rio Pretense, na verdade, é pouco atendido no HB. Só que tem um detalhe que eu preciso deixar muito claro aqui para os seus telespectadores. Aliás, é uma coisa que eu estou dando aqui em primeira mão, viu, Tedesco? Muito obrigado. É o seguinte, a gestão da saúde aqui em Rio Preto se chama gestão plena. O que significa gestão plena? Significa que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, o gestor municipal é responsável, não só pela assistência básica dos postos de saúde, não só pelos exames complementares de toda a população de Rio Preto, mas também pela internação de todos os pacientes de Rio Preto. E hoje eles são internados praticamente só na Santa Casa de Rio Preto, que não consegue absorver isso. E muito pouco no hospital de base. Se o hospital de base... Por falta de vaga. Ficar mais livre... Tudo isso por falta de vaga. Por falta de vaga. Mas também se o hospital de base ficar mais livre e destinar essas vagas para a Prefeitura de Rio Preto, a Prefeitura de Rio Preto tem que comprar essas vagas, porque a gestão dela é plena. Não é gestão parcial, é gestão plena. Então, não adianta só... Eu preciso dizer isso porque estou lutando muito por essa regionalização. E estou lutando muito para que o hospital de base atenda mais gente de Rio Preto. Mas é preciso deixar claro que a Prefeitura de Rio Preto, através do prefeito, através da Secretaria Municipal de Saúde, eles têm que comprar as vagas que forem oferecidas pelo HB. E eles estão dispostos agora? E nós temos que perguntar para eles, né? Porque a saúde... Você não tem essa informação? Não, eu não tenho. Eu acho que... Que estaria, né? Não é só dispostos a comprar. Eu acho que isso é obrigação. Obrigação, se a gestão é plena. Gestão plena significa que recebe dinheiro para internação, tanto do governo federal, quanto do governo do Estado, quanto tem uma parte reservada do orçamento próprio da Prefeitura. Deputado, mas não só... Ficou claro isso? Ficou claro. Tá bom. Eu acho que ficou claro. Mas não só beneficiaria uma população aqui de Rio Preto com mais vagas, como eu acho que o mais importante dessa regionalização da saúde que o senhor mencionou, seria aproveitar um prédio construído, equipamento pronto, gerar emprego e dar uma atenção melhor na saúde para cidades circunvizinhas. Com certeza. Porque a gente for deu o exemplo da Santa Casa de José Bonifácio. Sim, mas se você for isso... Quantas... Assim... Já visitei Itanabi, se você for lá em Nova Granada, é a mesma coisa. Se você for lá em outras cidades aqui do entorno, é a mesma coisa. Agora, um detalhe importante que eu deixei claro quando visitei todas essas Santas Casas. O senhor foi em todas elas? Não, todas não. Todas as que eu visitei. Essas que o senhor mencionou. As que eu visitei. Veja bem. Os casos graves, esses não são para ficar lá, não. Quer dizer, não vai perder... Por exemplo, um tumor cerebral... Não vai trazer prejuízo. Vai operar lá em Bonifácio? Não. O tumor cerebral tem que vir aqui para o HB de Rio Preto. Um tumor de pâncreas, um tratamento de câncer. Agora, isso tem que vir para cá, que é a alta complexidade. Uma fratura exposta que precise lá de uma super cirurgia, essa tem que vir para cá. Quer dizer, levando condições para Santas Casas, das cidades aí de 30, 40, 50 mil habitantes ou até menos... Elas vão atender regionalmente os casos... Média e baixa complexidade e não vão perder... E vão continuar encaminhando para cá, porque aqui é o hospital terciário, os casos de alta complexidade. E, com isso, você abre o HB de Rio Preto para atender as pessoas que moram aqui. E os prefeitos estão dispostos a ativar as Santas Casas? Bom, veja bem, o primeiro contato tem que ser com as Santas Casas. Eu acho que o prefeito vai adorar isso, porque... Imagine, quanto não se gasta hoje... Com transporte. Só transporte e outra coisa, a pessoa faz uma cirurgia de vesículo, faz uma cirurgia de retirada de útero, faz um parto. As crianças não nascem mais nas cidades delas, nascem tudo fora. O que ela faz? Ele vai nascer lá de novo, vai ter o conforto de ficar perto da família, uma cirurgia mais simples, tudo melhor para ela. Com certeza. Com supervisão da Secretaria da Saúde, estadual e também da Prefeitura. Então, tá certo. A gente vai para um breve intervalo e nós voltamos com o deputado Valdomiro Lopes. Edição, solta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele no mesmo lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma escola é uma escola de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Eu entendi no colo da minha mãe. Cláudia, Lincar. Sim. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos assuntos. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego. E nós temos aqui a direção de imagens com o Luizinho. Ele que faz todo o corte da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no Tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta e o nosso convidado é o deputado Valdomiro Lopes. Deputado, agora vamos falar um pouquinho... Agora eu vou fazer uma sugestão a você. Diga. Você convidar o nosso secretário da saúde, o doutor Eleusis... Está convidado. Para vir aqui expor esse projeto, que na verdade... Depende dele, né? Não, depende do governador e dele, né? Mas eu estou assim... Esse trabalho é para ser feito não é só aqui na região de Rio Preto, é em todo o estado de São Paulo. No estado todo, é. Ontem eu disse para ele, olha... Você sabe, deputado, eu era menino, eu tenho uma cidade que eu frequentei muito tempo, que é Guarantã, Cafelândia, né? Que eu já morei ali. E eu me lembro, quando a gente era criança, da importância da Santa Casa. Por exemplo, Guarantã, uma cidade de 7 mil habitantes, 8 mil habitantes. Tinha uma Santa Casa, anos atrás, eficiente, que fazia-se ali. Isso foi se perdendo. Então, quando o senhor traz esse assunto, me remete ao passado, que eu tenho lembrança que as Santas Casas dessas cidades menores eram muito mais eficientes no atendimento. Você quer ver? Vou te fazer uma pergunta. Quanto custa construir um hospital de 60 leitos? Então... Então, é isso que você vê. Tem um hospital desse pronto em Tanabi, em Bonifácio, em Nova Granada, em Monte Aprazível. É, todas essas cidades sempre tiveram as Santas Casas. Então, funcionando, mas subaproveitado. Então, com isso, você vai aproveitar uma estrutura que já existe. O hospital de base, veja bem, naqueles lugares onde faltar médico, o hospital de base, como é da região dele, eu já conversei isso com o doutor Jorge Fares também, seria uma outra entrevista importante para você trazer aqui, para falar sobre a... O HB. Não só o HB, mas esse projeto da regionalização. Eu troquei muitas ideias com ele sobre essa questão. Ele é a favor disso aí também. Para que ele pudesse falar do quanto é importante essa retirada desses casos mais simples daqui para serem atendidos nas suas cidades e para liberar as vagas para atender os casos mais complexos, inclusive de Rio Preto? Deputado, eu vou ser sincero aqui. Eu acho essa ideia fantástica. Eu achei a ideia brilhante. Por quê? Porque aproveitar o que já está construído. E melhor, a população dessas cidades vão ter a grata satisfação de serem tratadas ali. Gerando emprego para médicos, para faxineiros, para enfermeiros, para técnicos, auxiliares, farmacêuticos... Agora, tem um detalhe. Você me perguntou por que antigamente era assim e ficou assim. É, por quê? Porque nós temos um negócio chamado tabela do SUS, que é um crime que há 15 anos não é reajustado. Para esse programa dar certo, e o governador sabe disso e ele está disposto a fazer isso, o doutor Eleus sabe disso e também está disposto a fazer isso, que é injetar recursos nesses hospitais, para que eles possam suportar... Mas o que seria a tabela do SUS? A tabela do SUS é a tabela dos procedimentos, por exemplo, para fazer uma cirurgia, quanto paga, para fazer uma consulta, quanto paga, para fazer um exame, quanto paga. Essa tabela está tão desvalorizada que é preciso também um trabalho importante dos deputados federais, dos senadores e do próprio governo federal, do próprio presidente da República, eles reajustarem isso e investirem mais na saúde. Quer dizer que as santas casas dessas cidades, não é que elas optaram por não mais? Não, elas foram assim. Elas foram sendo sofridas. Numa processo falimentar gradativo. Gradativo. Por que que não aconteceu isso com algumas... Vou dar o exemplo da Santa Casa de Rio Preto, que é um exemplo, não é? Por que que não aconteceu? Por quê? Porque ela começou a investir na alta complexidade. O que que é a alta complexidade? São as cirurgias que, mesmo pelo SUS, elas dão um certo lucro para o hospital. Então, a alta complexidade... E também do plano de saúde. Não, não só do plano de saúde, mas também a sua administração. Por exemplo, o nosso provedor aqui, o diretor-presidente, que é o doutor Nadinho, é uma pessoa super competente. Eu também, quando fui prefeito, ajudei muito a Santa Casa de Rio Preto na regularização de uma grande área que ela tem, que ela vai poder vender e vai transformar isso em milhões e milhões de reais, que é uma área de 27 alqueires que ela ganhou lá na permuta, que o hospital de base antigamente era da Santa Casa, não sei se você se lembra disso. Sei, me lembro da matéria. E que vai poder fazer com que a Santa Casa de Rio Preto seja a super Santa Casa. Aliás, eu tenho discutido isso muito também com o doutor Nadinho Cury sobre a importância disso. Mais uma sugestão aqui para você trazer aqui no seu... Pode, doutor. O Nadinho Cury. Doutor, uma outra coisa, Valdomiro. As Santas Casas, nesse projeto de regionalização da saúde, é a peça fundamental. A peça fundamental. E outra coisa fundamental é que o governo do Estado tenha recursos para investir nisso. Porque não existem hospitais municipais nessas cidades, só existem as Santas Casas, praticamente. Sim. Aqui em Rio Preto, nós temos um hospital municipal que foi fundado, mas, na verdade, é um hospital, entre aspas, porque... Acho que não está funcionando. Não atende. Não, até funciona, mas não atende urgência, não atende emergência. Eu fiquei outro dia feliz. É o UPAO. Eu fiquei feliz outro dia, porque eu li no jornal, primeira página do jornal, estava assim, hospital municipal vai mudar o seu sistema de atendimento, porque eles estão internando hoje as urgências e emergências nas UPAs. UPAs que, inclusive, nós que fizemos no nosso governo, não sei se você se lembra disso. UPA não é lugar para internar paciente. UPA é assim, atende urgência e emergência, estabiliza o paciente, salva a vida dele na urgência e na emergência e, dali, encaminha para o hospital. E o que eu li foi que esse hospital municipal ia começar a atender às urgências e emergências das UPAs. Eu fui lá, inclusive, para cumprimentar, para cumprimentar a Prefeitura, a Secretaria da Saúde. Só que cheguei lá, estava na manchete do jornal, infelizmente, falei, olha, vou ter que deixar esse cumprimento, cumprimento, para depois. Para depois. Porque não tinha começado ainda. Sobre a história dos hospitais municipais aqui de Rio Preto, que não tem nas outras cidades aí que a gente mencionou, existe também aquele hospital que foi feito lá na Zona Norte, que seria o hospital da Zona Norte, lá no Santo Antônio. Não, do Santo Antônio. Ah, o Santo Antônio é uma UPA. Do governo liberado do Caboclo. É uma UPA que foi construída. Mas foi anunciado como seria um hospital da Zona Norte, quando ele foi em campanha. Sim, não me lembro desse detalhe, eu não me lembro. Mas eu também... Porque virou UPA, né? Nós reformamos e ampliamos lá a UPA, aliás, as que nós construímos. Quando o prefeito, quando o prefeito de Rio Preto, o senhor ficou por oito anos. Oito anos, prefeito. Dois mandatos. Dois mandatos. Quando o senhor assumiu, quantas unidades de saúde existiam na cidade? Bom, no nosso governo... Eu estou perguntando isso, Paulo Domingo. Por quê? Para ver essa preocupação com a saúde que o senhor trouxe no primeiro bloco. Sim. A saúde foi uma das grandes preocupações minhas nos dois mandatos de prefeito. Nos dois mandatos de prefeito, eu fiz de unidades novas, não só UBSs, hein? Uma parte de UBSs, mas também construímos ao todo 15 unidades novas. Entre elas... Só para esquecer, o UBS seria o tal do postinho de saúde. O postinho de saúde. Que mudou... Nós construímos 15 unidades novas, estando aí incluídas a UPA Tangará, a UPA Jaguaré, inauguramos também a UPA Norte, o Centro Especializado na Saúde da Mulher, o Complexo Pró-Saúde e várias UBSs. Além de construir essas 15 unidades, nós reformamos e ampliamos mais 16, algumas que estavam caindo aos pedaços. Eu me lembro aqui, por exemplo, lá do próprio... de Chimite mesmo, que nós quase dobramos o tamanho, o Centro Social do Estoril, aquele bairro ali que fica perto do Distrito Industrial, com o Zaga de Campos. Ah, é o distrito, é o antigo distrito, com o Zaga de Campos. Nossa, você vê como é que era lá o posto de saúde. Não, eu me lembro, eram meio os verdinhos, a cor verdinha. Por exemplo, a UPA Norte era tudo junto lá no solo sagrado, era assim, era o UBS e UPA. Nós inauguramos a UPA Norte lá no solo sagrado e reformamos e ampliamos a UPA lá do solo, inclusive com uma unidade de fisioterapia ao lado. Quer dizer que o senhor assumiu a gestão, a Prefeitura de Rio Preto, com 15 unidades de saúde? Não, ela... Assim, essas unidades básicas. Sim, tinha, por exemplo, você pega, por exemplo, se você chamar talhado de unidade de saúde, era um tipo de um paiolzinho velho lá. Um posto de saúde. Um postinho de saúde, nós fizemos um novo lá, construímos um novo em Talhado também. Ah, sim, reformou, ampliou o que já existia e construiu o mais 15. Na verdade, aquele lá foi feito quase que tudo novo. Então, nós investimos demais na saúde. E esse centro especializado na saúde da mulher, por exemplo, ele virou uma referência... Na Filadélfia, governo. Para o Brasil, ali na Filadélfia, governo Neto. Porque é para fazer o diagnóstico precoce e o encaminhamento precoce dos cânceres que mais atingem as mulheres, que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Lá ficou um esquema assim, ficou um complexo de atendimento às mulheres tão completo que, por exemplo, as mulheres que têm gravidez de risco, até tratamento dentário para essas mulheres pode ser feito lá. Chega uma mulher, por exemplo, com um nódulo na mama, suspeito de câncer, Ela entra de manhã, faz os exames, mamografia, ultrassom de mama, até biópsia. Tem um centro cirúrgico lá também, que é possível anestesiar essa senhora e fazer a biópsia. E ela pode sair à tarde já com o diagnóstico fechado, para ser encaminhada para o hospital. Quer dizer, aí é que fica um pouco manco, porque teria que ser esse encaminhamento e a cirurgia feita de imediato e muito rapidamente, que às vezes tem demorado bastante. Quer dizer, a gente nota, Valdomiro, que realmente a saúde foi uma preocupação. Agora, só para a gente estar chegando no final do programa, para resgatar. Essa regionalização que a gente falava há pouco das Santas Casas. Tem um prazo para que isso comece a... Isso, essa pergunta é excelente. Porque vai ficar muita gente querendo saber, mas quando eu vou ter isso aqui na minha Santa Casa? Bom, esse é um programa que você não faz no estalar de dedos. Ah, tá. Nem é do dia para a noite. É um programa que, primeiro... Depende de... Depende de recursos do governo do Estado, porque isso será bancado pelo governo do Estado. E aí, a grande coragem do governador Tarcísio, que eu tenho que ser sincero aqui em dizer, em abraçar esse programa, junto com o idealizador desse programa, que é o secretário da Saúde, Eleus Sparrow. E eu estou contribuindo, como deputado estadual, muito fortemente na nossa região. Até falei com ele ontem, tive reunido com ele lá em São Paulo, na secretaria. Falei, Eleus, vamos fazer o piloto na nossa região, porque é importante. E o Estado vai fazer algumas privatizações, vai fazer algumas mudanças de legislação... Mas o governador é rápido. ...para arrumar recursos para fazer isso. Agora, isso, por que não é no estalar do dia para a noite? Mas é um programa que, começando e levando a sério, eu acho que em um ano, um ano e meio, você já vai ver um bom resultado disso. Por quê? Porque você tem a estrutura pronta, o que você precisa fazer? Viabilizar. Primeiro que as Santas Casas concordem. Aquelas que têm um corpo clínico já completo, como é o caso, por exemplo, de Bonifácio, não têm grandes problemas. Mas tem outro, por exemplo, que está na B, vai ter que ter um reforço médico para lá. Esse reforço médico pode vir de onde? Do HB. Mas aí é preciso que o corpo clínico da Santa Casa concorde, que o prefeito participe disso em todas as cidades... Quer dizer que um ano, mais ou menos, seria o prazo. ...a participação das prefeituras. Eu acho que talvez um pouco mais de um ano, um ano e meio, do momento que foi estartado realmente esse... Mas, olha, com resultados incríveis, que vai servir não é só para o Estado de São Paulo. Essa regionalização vai servir para o Brasil. E, olha, não acha que é exagero, vai servir para o mundo. Está certo. Bom, nosso programa, deputado, está chegando ao final. Tenho que encerrar uma pena. Quero te agradecer imensamente e dizer que nós temos muito assunto para tratar. Vamos fazer o segundo programa. Você que está em casa, nossos agradecimentos e até o próximo sábado. Obrigado. Eu agradeço aí, Tendez, que é o seu convite e a participação aqui no SBT. Está certo. Esse é o deputado Valdomiro. Muito obrigado e até sábado que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.